Oi pessoal, aqui é a Icane e a Linissa e sejam bem-vindos ao episódio 42 do Oh Girl Cast. Sim, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ser considerado polêmico, que é a quantidade de grind e de RNG que a gente tem em Legion. Você tá sendo gentil falando que pode ser considerado polêmico. Todo mundo sabe que tá alto, né? A diferença é saber quem acha que é bom e que é ruim, mas é isso que a gente vai discutir. Bom, e hoje pra discutir esse assunto com a gente, pra conversar com a gente hoje, está a Nath. Oi Nath, tudo bom? Oi, tudo bom? Bom estar aqui, oi pra todos. Pois é, fazia tempo que a Nath não vinha. Sim, e antes de começar a gente já vai, como sempre, já vamos falar o que aconteceu nos últimos dias. Geralmente a gente fala da semana, mas estamos fazendo o teste de frequência ainda do podcast, se ele vai ser toda semana, se vai ser a cada 15 dias. Então, se vocês puderem dar uma opinião também, porque, e isso eu devia falar no final, mas eu vou falar agora já pra adiantar o assunto. A gente ficou sentindo que se fazer toda semana, vocês ficam, tem dificuldade de acompanhar também. A gente sentiu isso nas perguntas e nos comentários, enfim. Então a gente tá fazendo esse teste a cada 15 dias. E nos últimos dias, a minha vida tem sido basicamente uma batalha com a Nath. Tá triste, tá muito triste. E a gente sempre perde essas batalhas, né? Geralmente, assim, a gente pode até ganhar um dia, mas demora muito e a gente sofre muito e passa muita raiva no processo. Então, eu tô tendo dificuldade pra opar vídeo, eu não tô conseguindo jogar, porque não tem conexão. Tipo, fica 5 minutos conectado e cai 10. Então, fica conectado, mas não dá pra fazer nada, porque não... O sinal da internet não funciona. Então, tá tenso. Tá muito tenso. E eles não tão achando o problema, sabe? Porque o sinal chega bem no modinho. O problema é no Wi-Fi, mas ninguém sabe identificar qual é o problema do Wi-Fi. Minhas condolências, porque ninguém merece passar por isso. Sim, cara, tá muito difícil. E aí, além disso, teve um evento da Blizzard e da Gamescom que foi bem legal. Foi, tipo, um almoço pra ver as cinematics no cinema e foi muito, muito legal. E lá, eu peguei um kit de camisetas pra sortear. Então, se vocês não viram o meu vídeo das novidades na Gamescom, assistam, porque tem sorteio de 5 camisetas e um spinner. Spinner da Blizzard, gente. Da Blizzard. É isso mesmo. Exato. As minhas gatas ficaram loucas com ele. Vocês não têm noção do que isso fez com as gatas. Eu acho que é isso. Ah, eu pintei meu cabelo de azul. Ficou lindo. Eu não vi fotos disso. Como assim? Não é o do vídeo? Como você não viu? Eu não vi. Tá no vídeo já. Tá nas fotos, sim. Eu pintei o cabelo de azul e tá muito legal. Eu tô muito feliz. E é isso. E a sua, Lari? Então, eu nesses últimos dias, eu não joguei WoW praticamente. Tipo, eu joguei um pouco de Don't Starve. Porque o meu namorado jogava, falava pra mim que eu ia gostar. E outro dia eu vi a Barbie jogando também. E eu falei, ah, vou tentar. E é bem legal e é bem viciante. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei meio triste. Porque, como eu não joguei WoW, eu descobri, depois que eu perdi a semana do evento do Transball aqui. Sim! Meu Deus, eu não acredito. Eu não participei, cara. E é uma vez por ano esse negócio. Eu achei que ia ter mais, tá ligado? Eu, ah! Que a função! Olha, Lari, você tá precisando assistir mais meus vídeos, viu? Porque eu aviso isso tudo. Eu sei. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Aí, fora isso, eu... Bom, eu criei um canal no YouTube também. E eu publiquei meu primeiro vídeo ontem. Que foi uma entrevista com o Bey do Final Boss. Pra falar... Enfim, a gente falou sobre Raide Mítica, Corrida World First, etc. E, se tudo der certo, semana que vem eu vou começar a colocar uns vídeos de Lori também. E, bom, foi basicamente isso na minha semana. E você, Nath? Olha, a minha semana, eu fiz o Trial of Style, pra começar. Cara, é muito legal. É muito legal. Eu fui... Falei... O pessoal da String tava me falando assim, ah, vai lá, faz o Trial of Style. Eu, ah... Não sei, beleza. Eu vou lá dar uma tentativa. De repente, quatro horas depois, eu tô fazendo o bagulho sem parar. Eu falei assim, meu Deus, isso é muito legal. Isso é muito legal, sabe? Consegui pegar primeiro, segundo e terceiro lugar. Peguei a minha camisetinha bonitinha lá. Ah, e tô exibindo ela, Corobrimar. Ah, que legal. Agora eu tô jogando na horda. Mas eu não sabia que o Trial of Style ia ser uma vez por ano. Eu realmente achei que ele ia entrar na rotação de evento. Eu também não sabia. Foi até bom falar, porque agora eu tô mais feliz de ter feito. É que, na verdade, tipo... Eu acho que ele tá na rotação de evento, só que tem tanto evento que até ele voltar de novo, é muito tempo. É, justo. E agora, eu não estou mais raidando na minha personagem da aliança. Eu tenho agora uma outra maid. Não é transfer. É uma outra maid mesmo. Pois é, eu tinha achado que era transfer quando eu vi. Não é. É outra songhete. Na horda do Azalon. E agora eu tô raidando com o pessoalzinho um pouco mais casual. E hoje... É, hoje. Essa semana a gente fechou a progressão heroica e foi bacana. Pelo que saiu. Mas, saudades, raidar. Tipo, raid é bom quando você tá num clima bom. Eu me sinto tão livre sem raidar mítico. Sim, é muito peso. É muito compromisso. É muita... É legal. Não dá pra falar que é ruim. Porque definitivamente não é. Ah, não. É uma experiência pesada. Ah, cara. Eu senti esse alívio também quando eu parei de raidar. Mas agora tá me batendo a saudade, sabe? Tipo, principalmente quando, sei lá, eu vou no Hidefinder. Aí eu não fico mais, tipo, entre os melhores do Hidefinder, que era o básico antigamente. Porque eu não tenho mais gear, sabe? Ah, é muito ruim não ter gear. Sei lá. Ah, mas por outro lado, tipo, hoje, toda vez que me dá saudade de raidar, eu lembro das tretas e eu lembro da dificuldade e eu lembro do estresse que era de DPS Check e de ficar puta com a RNG, que a gente vai falar disso mais tarde. E eu penso assim, ok, eu tô bem. Eu não preciso disso mais. É, foi basicamente isso, sabe? Eu parei de raidar mítico e aí eu fiquei, né, no começo com aquele, ah, meu Deus, meu Deus, né? Eu quero, porque afinal, tipo, a sensação de você derrotar um boss mítico é muito gostosa. O problema é o processo até lá. E aí eu vendo o povo sofrendo, o Aipano na mistress lá, eu falei, é, eu acho que eu tô bem. Aí você faz, aí você dá aquela risadinha, né, tipo, ha, ha. É, tipo, xixi. Bom, então agora a gente vai ler os comentários do episódio anterior, que a gente respondeu perguntas, então se você quiser mandar comentários sobre esse episódio ou até mesmo mandar perguntas pra gente responder no podcast, mande pro e-mail site arroba wowgirl.com.br. Você pode mandar os comentários no post ou no YouTube, em qualquer lugar, a gente vai ler, vai responder vocês por lá, mas pra ler no podcast tem que ser por e-mail, ok? Então, site arroba wowgirl.com.br. Lari, você leu primeiro pra gente? Sim, e bom, na verdade a gente recebeu só um e-mail de comentário, o que eu acho que é normal, né, porque o último podcast não teve um tema específico pra comentar muito, mas espero que vocês mandem pro próximo, hein, falando dos RNGs. Bom, o e-mail que a gente recebeu foi do Luiz Arthur. Olá, meninas, já virei fã do podcast, tô sempre escutando e dando F5 no site de vocês pra ver se aparece algo novo. Ó, que fofo. Quero deixar aqui minha reclamação muito séria. Sempre que entro na live da Argante, ela não tá lá. Olha só. Olha só, Barb, depois tem que se defender disso aí. Tá, brincadeira, mas me indagou de Argante. Eu tenho uma observação, pra você remediar isso, Luiz, segue o canal dela e marca pra receber notificação, porque aí toda vez que ela ficar online, você vai receber um e-mail avisando. Então, isso salva todas as lives que eu gosto de assistir, eu recebo o e-mail de todas. Bom, continuando o e-mail dele, então. Referente ao Illidan e às nagas no Aircraft 3 Frozen Throne, ele sumonou elas do mar, porém não foi falado como ele sabia ou pôde fazer isso. Talvez pelos novos olhos de demônio, ele conseguiu ver elas de boa comendo lula e camarão lá no fundo do mar. Sobre a Argante, tá, aqui acho que ele quis dizer Eikane. Sobre a Eikane ter ficado pistola com o menino que falou mal dos munkin, eu entendo. Eu não curtia, aí eu fiz a spec de balance e achei muito divertido, ainda mais quando ele fica batendo as asinhas e fica passando na minha mente alguma música antiga de passarinho, tipo o meu pintinho amarelinho. Tá, agora ficaremos todos com o meu pintinho amarelinho na cabeça, muito obrigada. Sim, mas gente, sério, eu realmente não entendo o problema que as pessoas têm com o munkin. Depois o menino que falou do munkin me, tipo, mandou uma mensagem falando que ele gosta de munkin, que eu entendi errado. Tipo assim, cara, pra mim ficou muito claro, entendeu? Mas é porque eu me ofendo facilmente com isso também. Mas eles batendo as asinhas é uma das coisas mais engraçadas que tem no jogo. Sim, quando a Blizzard colocou aquele glifo, foi... Eu fiquei, sério, eu não exagero, vocês podem me chamar de louca, de psicopata, mas eu fiquei horas andando no jogo batendo asa, vendo de todos os ângulos meu munkin batendo asa, porque é um negócio maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Bom, é só pra finalizar então, não desistam do podcast, ele é muito legal e todo mundo gosta muito. A gente também gosta. Sim. Beijo do Paladino Tank, Tecuro. Ah, o Tecuro já tinha mandado e-mail pra gente antes. Sim. Gostei do Nick. E ele tem nome de Healer. Então, eu ia falar, ele não é Healer, não. Bom, como a gente só teve esse e-mail, então a gente já vai pras notícias. Sobre as coisas que aconteceram nos últimos dias no universo da Blizzard e principalmente no... Lari, começa por favor. Bom, acho que a notícia mais importante é que o PET 7.3 chega na próxima terça, dia 29. E eu acho que a Barbz vai ficar muito feliz porque ela realmente adivinhou a data. Você acha que ela vai ficar feliz? Não. Ela já postou em CAPs em todas as redes sociais que ela tava certa. Sim. Então, eles realmente tão seguindo esse padrão de esqueci exatamente quantos dias pra soltar PET, mas tão indo bem com o cronograma, pelo visto, né? E aí, se você quer saber mais sobre o PET 7.3, a gente tem um episódio de podcast que fala só sobre ele. E eu também, hoje ainda não, porque no dia que a gente tá gravando podcast os vídeos ainda não estão prontos, mas na terça-feira, na segunda e na terça, vão ter dois vídeos no canal do Woolgirls sobre o PET 7.3, dando todos os detalhes, tanto de história quanto das funcionalidades e das mudanças. Então, não vai faltar informação. Podem ficar tranquilos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só ouvir o podcast e assistir os vídeos que fica tudo bem. Uhum. Nath, a próxima? Na Gamescom, a gente também teve muitas, muitas cinemáticas bacanas. E uma delas, né, é a da introdução do 7.3, que é... Eu posso dar spoiler? Pode, pode. Então, tem a cinemática do 7.3, que é a chegada deles em Argo. E essa cinemática tá sensacional, tá? Ah, é... O que é aquele Velen e Illidan brigando? É, tipo, o Illidan e o Velen tem uma DR lá, porque ele não sabe como... Porque o Velen, afinal, ele ficou passivo perante todas as situações que aconteceram com o povo dele, e o Illidan joga isso na cara dele, basicamente. Tipo, toma a verdade, toma a verdade. Cara, no começo da cinemática, na hora que o Illidan chega, aquele sorrisinho de lado que ele dá, na hora que eu vi aquilo, eu pensei assim, vai vir merda. É, eu sei que... Não, é, quando eu vi, tipo, ele deu aquele sorrisinho lá, jogou um monte de coisa na cara, e o Velen ficou meio... Meio bravo, né? Meio bolado. Ai, que homem! Eu tive a impressão que o Velen meio que sabe que é verdade, mas não quer assumir que o Illidan tá certo. É, então, aí eles chegam no negócio, o Illidan, tipo, fica com aquela cara, eu tava certo, eu tava certo, eu tava certo, sabe? E aí o Velen, finalmente, resolve tomar partido nessa luta. É, uma coisa que eu achei interessante é que eu achava, eu tinha a impressão que a nave do Turalyon e da Aléria já tinha caído em Argos há muito tempo. Eu também pensei. Mas, pela, pela cinemática, eles viram ela ser derrubada, tipo, eu imaginei que eles não tivessem, que eles não tinham certeza de onde tava o Exército da Luz, de onde tava a galera, e que foram procurar pelo pouco que eu joguei no PTR, mas aí na cinemática mostra que eles viram exatamente onde a nave caiu e exatamente o que aconteceu, porque foi na frente deles, eu fiquei, tipo... Ela tava funcionando porque se você faz a campanha do Classhouse Paladino de Priste, no final, o Exército da Luz vai ajudar você no combate ali do Templo a Ter Luz, entendeu? Então eles chegam lá e tal, e vai a galera do Exército da Luz te ajudar. Se ela tava funcionando, por que que o Turalyon e a Aléria deixaram o moleque deles tanto tempo sem notícia, caralho? É, boa pergunta. Eu achei... Pega, não tem sinal lá. Exato! Se o Exército da Luz foi ajudar um random na negócio de... É, iam mandar um random. Podiam mandar um bilhete, tipo, oi, estamos vivos. Não é? Tipo, antes eu tinha achado que o menino tava fazendo birra, porque eles estavam incomunicáveis lutando pra salvar o universo. Mas eles não estavam incomunicáveis, agora eu dou razão pro menino. Claro. Esses pais desnaturados, né? Né. Mas, além dessa cinemática que foi muito legal, recomendo todo mundo assistir, a gente teve cinemática pra outros jogos também. Por exemplo, ó, a cinemática... Cinemática da May. O vídeo... Muito fofo. O novo curta, o novo curta, animado de Overwatch, ele conta a história da May, que... A May, ela trabalhava numa unidade de controle de clima da Overwatch, e acontece uns problemas aí, e ela fica em estado criogênico por... Quantos anos? São dez anos? Nove anos. Nove anos. Ela fica em estado criogênico por nove anos, e quando ela acorda, todos os companheiros que estavam em estado criogênico também na base dela estão mortos. E aí, fios atrás de fios, e aí... Ela é minha personagem favorita, então eu já fiquei... Já foi tipo um tiro no coração. Mesmo quem não tem ela como personagem favorita, mesmo quem tem certeza que ela é a encarnação do demônio naquele jogo, não tem como. Vocês vão mudar de opinião. Não tem como não gostar dela. Como vocês ouvem chamar ela de demônio depois disso aí, se vocês continuarem chamando ela de demônio, vocês têm que... Nossa, assim, têm que se arrepender, viu, disso, porque, pelo amor de Deus, é muito linda. É muito linda essa animação. É, outra coisa que a gente não tinha comentado antes pra colocar no roteiro, mas eu acho que é válido falar, são as novidades de Heroes, que é o Keltuzad, e o fanservice mais bem feito da história de toda essa empresa, que é a skin da Jaina Dreadlord. Jaina Dreadlord is real. É muito real. Que blasfêmia. Que blasfêmia. Ficou muito legal. Tipo, na hora, eles fizeram pra introdução do Keltuzad, que vai ser meio que um evento, né, que é o chamado do Keltuzad dentro do Heroes, você vai ter várias missõezinhas que eu vou fazendo, que vão liberando vários retratos, sprays e banners. Não tem, tipo, nenhum prêmio tão grande assim, tipo, é tudo prêmio cosmético mesmo. Não que os outros não fossem, né, mas enfim, não tem nenhuma montaria dessa vez, ou visual. Então, você faz essa série de missões, sabe, de ganhar, de fazer X abates no tal jogo, pra poder conseguir essas recompensas. E no vídeo de introdução pro herói, pra esse evento, né, é um vídeo em animação, que é a primeira vez que o Heroes faz isso, né, que é um vídeo de animação 2D, parecido mais ou menos com o estilo que fizeram pro Doomfist, e aí é basicamente esse spin-off, como se a Jaina e mais outros heróis tivessem passado pro lado do Keltuzad, sabe, o lado dos Cavaleiros da Morte, e Jaina Dreadlord, só isso, Jaina Dreadlord. Sim, foi um negócio, realmente, não tem outra descrição, é o fanservice mais bem feito da história da Blizzard, porque esse negócio tá rolando tem anos. Sim. Tipo, você procura Jaina e Dreadlord no Google, você vai ver um bilhão de teorias, gente. É, e eles colocaram até no último, no Crônicas 2, no índice remissivo, você tá lá, Dreadlord, veja, Jaina Proudmoore. E detalhe, que no livro, não são citados os Dreadlords, muito menos a Jaina, então, tipo, foi meramente um easter egg dentro do livro, porque fanservice. E, bom, teve muita cinemática, né, como eu tô dizendo, o Hearthstone lançou a primeira cinemática deles, né, eles nunca tiveram muito bem personagens originais no Hearthstone, né, é tudo puxado do universo do Warcraft, e eles lançaram uma cinemática introduzindo, eu não sei como que tá o nome em português, mas em inglês é Ava. Eu acho que ficou Eva. Eva. É basicamente a história dessa menina que tá andando na neve e se encontra com um portal pra taverna, sabe, do Hearthstone, e aí eles introduzem alguns personagens que, o que dá a entender é que eles tão criando realmente uma história, um universo pro Hearthstone que vai ter esses personagens, sabe, o taberneiro é um deles apenas, tipo, mas tem vários, e ficou muito legal, é uma, é um, é uma cinemática musical, ficou muito, muito, muito bem feita, e eu não, nunca pensei que eu iria dizer isso, mas a versão em português ficou muito melhor do que a versão em inglês, sem comparação. Sim, e dessa cinemática eles falaram que a ideia é mesmo não separar os universos, mas ao fazer esse negócio de colocar personagens novos e apresentar dessa forma, que as pessoas se sintam menos intimidadas a ir pro Hearthstone, porque sempre rola a associação, tipo, ah, veio do WoW, então é muito complexo, eu não vou conseguir. Então eles tão fazendo, vai ser uma série de animações com essa personagem como personagem principal, com a Eva como personagem principal, pra ficar, se mostrar mais amigável. E nesse evento que teve da Blizzard, a gente teve também uma conversa com o Gustavo Nader, que é o diretor de dublagens de todos os jogos da Blizzard, e o Rafael Bessa, que foi o gerente de projeto desse curta, ele cuidou de toda a parte musical, de casting, de ator e direção dos cantores, enfim. Ele falou que foram mais ou menos umas 30 pessoas envolvidas entre solistas e coro, que só no coro foram umas 20 pessoas, e que foi tipo 30 horas de gravação. Meu Deus do céu! E é muito legal ver, saber um pouco mais desse trabalho por trás dos bastidores, e saber o cuidado que eles têm pra fazer isso tão bem feito, porque como a Nath disse, ficou absurdo. Não, tá muito legal, tá muito legal. E uma curiosidade é, o elfo sangrento, que aparece conversando com ela, quem cantou a fala dele, foi o dublador do Elite King. Sério? Sim. Então, a gente tem uma participação especial do Elite King. Do Arthas. Na cantoria de Hearthstone. Cara, agora eu já imaginei um dueto do Arthas e da Jaina cantando em algum lugar. Nossa, eu vi uma coisa muito bizarra na minha cabeça. Não, na minha cabeça veio eles cantando a lenda. A lenda? É, do Ced Junior. Meu Deus do céu. Flávia e Cânia. Nossa senhora, não consigo tirar essa imagem da cabeça agora. Então, desculpa, eu precisei compartilhar. Meu Deus do céu. Caramba. Então, vamos para o assunto principal de hoje, que a gente vai discutir um pouquinho sobre o farm sem fim e o RNG que tem dominado o Legion. Então, desde o começo, o Legion é uma expansão que, sinceramente, eu já vou começar com a opinião polêmica. Tipo, a culpa é da galera que fica pedindo. Ah, é porque no clássico que era bom, no clássico que era bom, no clássico que era bom. Não, não tem o que fazer mais. Agora toma, toma. Agora você não vai acabar para fazer a expansão nunca. Porque é o seguinte, a Blizzard não sabe usar meio termo. Porque aí a gente falou assim, queremos missões. Aí eles encheram 759.432 diárias em Pandaria. Aí o povo gritou, não aguentamos mais missões. Eles tiraram todas em Warburg. Todas. E aí o pessoal ficava assim, ah, porque a gente não tem o que fazer. Então, o que eles deram? Coisas para a gente farmar para sempre. Coisas que não tem cap, coisas que não tem fim, coisas que nunca acabam. Então, você sempre tem coisa para fazer. Mas o problema é quando essas coisas, um, têm a sensação de serem obrigatórias, porque afetam diretamente o seu desempenho como jogador, como o poder de artefato, como os equipamentos, os lendários e os equipamentos com melhoria também, os Titanforged e enfim. Ou então, que são coisas cosméticas, coisas colecionáveis, que as pessoas colecionam, tipo, têm colecionadores muito sérios dentro do World of Warcraft e mais grind. Então, isso, por um lado, é interessante você ter algo para buscar sempre, mas por outro, é muita coisa para buscar, tipo, muita coisa para buscar. Sim, e eu só quero fazer um disclaimer também, né, porque a gente vai começar a discutir sobre essas coisas, sobre o que é ruim, o que é bom, a gente provavelmente vai falar umas coisas que a gente não gosta, mas eu queria deixar claro que para mim, mesmo que tenha alguns defeitos em Legion, eu ainda prefiro essa enxurrada de coisa para fazer do que Warlords, que não tinha nada para fazer, viu, gente? Então, isso não é... acho que está fora de questão esse aspecto. Eu acho que todo mundo concorda que Warlords... Não vamos entrar nisso, não vale a pena, já passou, está tudo bem agora. Então, primeiro, a gente vai dividir esse assunto em dois tópicos principais. Eles podem, eventualmente, se mesclar, mas a gente vai tentar manter separado, porque são coisas diferentes. Que primeiro é o grind, que é esse farm sem fim, essa coisa de você sempre precisar continuar fazendo as mesmas coisas para conseguir coisas melhores, ou coisas diferentes. E o RNG, que é o fator randômico, que é a sorte. Tá, não, eu ia falar então para a gente começar falando, né, sobre o grind de poder de artefato, que... bom, vamos lá. Eu acho que esse sistema de você ter que, tipo, ganhar o poder de artefato em praticamente tudo que você faz e ir deixando a tua arma mais forte é bem legal. Eu acho que ele funcionou muito bem. Mas eu diria que, por exemplo, agora na tumba de Sargueras, ele tá num estado legal onde, tipo, uma vez que você pega a concordância da legião, não faz tanta diferença, assim, quantos pontos você tem depois disso. Então, claro, você pode ficar farmando infinitamente, botando mais ponto ali, só que não vai ser tão prejudicial se você tiver alguns pontos atrás das outras pessoas. Mas, por exemplo, até o baluarte ainda tava num ponto em que, quanto mais você farmava, mais forte você era de um jeito relevante, sabe, em termos de DPS, HPS e o que seja. Então, pra mim, isso gerou um problema que eu observei na minha guilda, que, por exemplo, a gente tinha, digamos, duas categorias de jogadores. Os que jogavam todo dia, ficavam spamando o Masmora Mítica Plus várias vezes, faziam todas as World Quests, tipo, limpavam o mapa todo dia e que estavam lá, né, tipo, fortes. E os outros que gostavam de raidar, sempre gostaram de ser competitivos, de ter DPS alto, de brigar por top DPS. Mas, eles não tinham tempo de farmar isso, entendeu? Eles não podiam logar todo dia e, nos dias que logavam, tipo, logava praticamente só no horário da raid. Aí, se fosse só, tipo, ok, farmar um pouco no fim de semana, não era o suficiente pra alcançar os outros. E isso gerou um desânimo neles, entendeu? Porque eles, simplesmente, por jogar menos, não conseguiam estar no mesmo nível que os outros. Pois é, isso é uma coisa que eu notei também, que muita gente desanimou por causa disso, por não ter tempo. Eu sou uma pessoa que não tem quase nada de tempo e, em relação a isso, essa expansão mexeu muito com a minha rotina, porque, como eu tava raidando o Mítico, foi talvez um dos motivos de eu ter largado, sabe? Como eu tava raidando o Mítico, eu tava vivendo em função de fortalecer o meu personagem pra poder ser competitiva no Mítico, sabe? É porque você nunca para, né? Não tem do tipo, ok, essas são as coisas que eu tenho que fazer essa semana pra me manter no mesmo nível que todo mundo. Exatamente. Aí você acabou, ok, agora eu tô em dia, vou poder raidar de boa. Mas não, é infinito, entendeu? Então, por um lado, ser infinito é bom porque você sempre vai ter o que fazer. Tipo, não importa se você quer jogar uma hora por dia, se você quer jogar dez horas por dia, você vai ter o que fazer. Mas eu não sei se talvez tivesse um cap no farm semanal de AP, sabe? E, tipo, pra não ter muito aquela coisa de punição de, ah, mas essa semana eu perdi, fazer parecido com o que tinha antes de bravura do PVP, sabe? Tipo, se você perdeu o cap da semana, ele acumula pro da semana seguinte, entendeu? Então, você tem a possibilidade de, na outra semana, farmar em dobro, sabe? Pra não... Eu não sei. Eu acho que teria sido interessante isso. Eu acho que, primeiro, o fato de você ganhar poder de artefato em absolutamente tudo o que você faz é uma das melhores coisas que eles fizeram na expansão. Porque isso não te obriga a fazer uma coisa específica. Um conteúdo específico, é. É claro que tem coisas que dão mais poder de artefato do que as outras, então, quem tá nesse farm louco pra desempenho vai sempre tentar otimizar, mas ninguém fica com a sensação de ter sido deixado de fora. O que é um negócio que não tinha rolado no jogo antes, de alguma coisa, algum farm intrínseco da expansão ser tão acessível? Esse ponto de você ficar alguns... essa parte de você se sentir pra trás é ainda mais pesada pra quem jogava com mais de uma spec. Porque você tinha ponto pra distribuir não em uma arma, em mais de uma. Não só mais de uma spec, mas até altes, né? Porque você tem tanta coisa pra fazer pra manter o teu personagem em dia, que você fazer isso com dois, três personagens começa a ficar inviável. Impossível, basicamente. E eu acho que isso é um negócio que desanima muito, porque quando você é DPS, principalmente, você tá constantemente sofrendo nerf, buff, etc, etc. E aí você tem a questão dos lendários, que os lendários, eu imagino que eles tenham sido concebidos não pra fazerem tanta diferença, mas a realidade é que tem specs que só ficam viáveis com os lendários certos, sabe? A Nath pulando pro outro top, na frente. Ah, perdão. E... Você dá re-roll pra outra spec hoje em dia, por conta desse fator também do poder de artefato, sabe? É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Você fica... A não ser que você já vá, desde o começo, balanceando todas as suas specs, o que vai te não deixar forte especificamente em nenhuma. Só, tipo, tudo mais ou menos no mesmo nível. Se acontecer alguma coisa e a Blizzard destruir a sua spec, você vai ficar preso àquele farm todo novamente e tudo dá aquela sensação de que foi tudo em vão, sabe? Nesse aspecto, eu acho que o lendário é mais forte do que o AP mesmo. Porque o AP, querendo ou não, você consegue alcançar o ponto que você tava no outro spec relativamente rápido, né? Por causa da natureza exponencial do negócio. Mas... Sabe uma coisa que eu sinto falta? Tipo, pra mim, um dos problemas desse sistema de farm infinito é que... Bom, pra mim, tempo pra jogar não era o problema, mas... Eu sempre gostei de ir atrás de outras coisas no jogo, tipo, de farmar transmog, de fazer conquista e, sei lá, batalha de mascote, whatever. Então, se você tá raidando, quer se manter competitivo, todo o seu tempo no jogo... Vai ser investido nisso. Tem que ser investido nisso, exatamente. Então, eu gostava de ter isso do tipo, ok, já farmei o que tinha pra farmar essa semana, agora eu tô livre pra fazer as outras coisas, sabe? Você nunca tá livre. Isso não tem no Legion. Uhum. Mas... Acho que a gente já pode ir pro próximo ponto, né? De world quests. Sim. Em relação às world quests, eu vejo mais ponto positivo do que negativo. Sim. Eu também. Porque ao contrário das missões diárias de Pandaria, você não tem a sensação de que elas são obrigatórias e não, tipo, a sensação de obrigatoriedade das missões de Pandaria eram porque elas estavam diretamente ligadas aos equipamentos que você conseguia. Tinha equipamento que ficava locado por reputação. Por reputação. Uhum. Era daí que vinha a sensação. E como as missões mundiais não tem isso, elas têm vários temas, você tem mais liberdade pra escolher as que você quer fazer e você não se sente obrigado a fazer todas, a não ser que você esteja no farm louco de poder de artefato, porque todas dão poder de artefato, ou de reputação há um tempo atrás, mas reputação nessa expansão, a gente vai falar já já também tá mais ligada com coisa estética do que qualquer outra coisa. E além de ser menos obrigatório, eles ainda colocaram os emissários, que é ok, se você quer ter mais vantagem, você vai precisar fazer missão mundial, mas você pode fazer quatro por dia e você já pode sentir o dever cumprido. Sim. Isso, eu acredito que as missões mundiais estão num bom pé, sabe? Realmente, isso dos emissários foi bom pra te dar essa sensação de tipo, ok, fiz a minha tarefa, agora posso partir pra ficar farmando AP infinito. Cara, e eu achei muito legal também o fato de você, tipo, de você poder escolher de certa forma as missões que você vai fazer. Por exemplo, tem personagem que eu quero formar AP, então eu saio limpando só as wordquests que dão AP, ou tem um personagem que eu tô formando gold, então eu vou só fazer as quests que dão gold e que dão um equipamento que eu posso vender por gold também, enfim. E também a grande diferença eu acho delas em relação às quests diárias tradicionais é que tipo, quest diária era todo dia as mesmas quests, literalmente, entendeu? Às vezes variava um pouquinho, tinha tipo três sets de quests que variavam, mas era a mesma coisa. E as wordquests, tipo, cada vez uma wordquest diferente dá uma coisa diferente. E vamos supor, se tem uma wordquest que você não gosta de fazer, por exemplo, eu tenho algumas que eu odeio e que eu sempre evito. Peta do Kirin Torque, você precisa ficar voando pra pegar os bagulho, pelo amor de Deus! Ah, aquela de pular eu nunca faço. Nunca fiz, na verdade. Não, mas calma. Mas eles deram uma nerfadinha na quest, agora ela tá fazível. No começo eu parecia quando eu tava fazendo a Mage Tower, que eu dava um rage a cada vez que eu caía do negócio. Tava impossível, mas agora tá mais fácil. Agora até eu consigo fazer. Ah, sim. Eu nunca mais tentei de tanta raiva que eu passei naquele negócio. É, ou tem algumas que, tipo, tu tem que entrar na caverna lá no cu do mundo, sabe? E falar, ah, não, não vou até aquela caverna, sabe? Tipo, e não tem problema. Porque vai ter um monte de outras quests pra você fazer. Então, eu acho que as wordquests foi, tipo, um acerto muito grande na expansão. Eu gostei muito desse sistema e... Sei lá, acho que eu nem tenho coisa suíça pra falar das wordquests, pra falar a verdade. Não, eu também tô bem satisfeita em relação a wordquests. Sobre você falar que não é igual, eu acho que... Eu sinto que falta um pouco de variação. Se você faz wordquest todo dia, você vai perceber que você vai fazendo mais ou menos as mesmas sempre. Ah, sim. Principalmente, por exemplo, você tá farmando, digamos, reputação lá na costa partida pra poder pegar o voo. Você vai fazer a quest dos felmorlocks muitas, muitas e muitas vezes. No geral, tem muito mais acerto do que problema nas wordquests. Sim. Exatamente. E eu sinto isso principalmente por esse fator de a gente não sente que é obrigado. Se a Blizzard conseguir colocar esse sentimento em todas as coisas infinitas, digamos assim, não... Cara, vai ser mágico. E o nosso outro ponto que a gente colocou aqui de green de infinito são as masmorras, né? As Mythic Plus. Essa, assim, eu acho que não é tão claro quanto as wordquests pra mim, porque... É aquilo, na época que eu tava jogando bastante e tal, que eu tava raidando com os meus amigos, era legal porque a gente, tipo, sempre tinha masmorra pra fazer. Não era do tipo, tá, você já fez, sei lá, uma Mythic Plus do Bosque, então você não pode mais fazer o Bosque de novo, entendeu? Não, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo infinitamente. Mas, ao mesmo tempo também, tipo, isso dá uma vantagem muito maior pra quem joga muito tempo, porque os itens Warforged que vem das masmorras são bons. Tipo, hoje em dia não tem mais aquilo que, ah, os melhores itens estão na raid. Tem muita gente que, os próprios trinkets, os melhores trinkets são de masmorra e não de raid. No começo da expansão, a Blizzard teve que fazer uma parada pra, tipo, eles fizeram mudança em equipamento pra estimular a galera a raidar, porque ninguém queria raidar, porque o farm, tipo, não compensava farmar raid. As pessoas limpavam a raid uma vez pra limpar a raid, pra, tipo, fazer progressão. E aí o farm de equipamento era feito em masmorra, em mítica, porque elas estavam melhores do que a raid. Eu acho que isso se deve um pouco que a itemização das duas primeiras raids, que foi, ah... Principalmente do Pesadelo Esmeralda. Pesadelo Esmeralda, os trinkets não eram bons. Tipo, tinha um ou outro que, por exemplo, o trinket de tanque do Xavius, ele é bom até hoje. Mas tem exceções, com raras exceções, no geral, os trinkets de masmorra nesse começo eram muito melhores. Mas acho que na questão do que eles queriam fazer, de que as masmorras fossem uma alternativa às raids, nisso eles acertaram, porque realmente... É, e o ponto deles não é nem só elas serem uma alternativa de raid, porque eles estão insistindo que, cara, isso é um negócio que me deixa muito nervosa. Porque eles estão batendo a cabeça na parede, claramente o negócio tá cagado e eles continuam falando que tá certo, que é a raid mítica de 20 pessoas. Sim. Então eles não falam que é uma alternativa pra raid, eles falam que é uma maneira de manter as masmorras relevantes. O que sim, é correto, é uma maneira de manter as masmorras relevantes e funciona muito bem. Mas acaba sendo uma alternativa pras raids, porque você não consegue juntar 20 pessoas, então quem quer desafio consegue. Mas o ponto é essa de ser alternativa, que funcionou no começo da expansão até bem demais, porque ficou melhor. Então os grupos de raids se dividiam pra fazer as masmorras. Eu lembro da Nath mesmo, no começo da expansão, o tanto de masmorra que ela farmava num nível ridículo. Não, mas eu também quando tava no Baluarte, eu fiz masmorra pra caralho. E era legal, e tipo, as masmorras de Legion são legais de forma geral, assim, eu gostei. Eu gostei do sistema de Mythic Plus, mas eu só não tenho certeza da questão do poder farmar infinitamente, sabe? Porque é aquilo, tudo que você pode farmar infinitamente, você dá vantagem pra quem joga muito mais do que pra quem tem um tempo limitado, né? Eu tenho opiniões muito controversas em relação à Mythic Plus. Pode falar. Porque, em primeiro, eu gosto muito da Mythic Plus. Eu sempre gostei muito de fazer masmorra, e eu ficava um pouco chateada, porque... Nas expansões passadas, basicamente, você fazia no começo da expansão pra pegar itens heróicos, enquanto eu não lançava as raids. E depois, ok, até nunca mais. Eu gostei pra caramba desse sistema da Mythic Plus. Ele é desafiador, eu procuro puxar chaves cada vez mais altas. E agora que eles fizeram essa mudança que a sua chave, se ela não for cumprida no tempo, ela não vai... Você não vai perder a sua chave. Porque um problema que tinha, que eu ficava bem chateada, era, por exemplo, você monta um grupo pra fazer a sua chave. E aí tem um wipe e o cara vai embora e você fica, ok, perdi a minha chave, sabe? Aham. Mas eu gostei bastante de poder ficar continuamente fazendo as masmorras. O que eu não gostei é essa questão de, tipo, você se sentir obrigado a farmar pra sempre. Tem um amigo nosso que a gente até fez uma brincadeira de que ele se perdeu lá em Dark Hearts Ticket. Porque, assim, toda vez que você olhava ele na Battle.net, ele tava lá. Ele não saía de lá, sabe? Era absurdo. E, às vezes, pode ser porque você tá atrás de algum item específico da masmorra. E quando você tá atrás de um item específico da masmorra é complicado porque a loot table da mas... Você tem a chance de dropar... Você vai dropar um itemzinho lá no final. É muito grande, é. Então, a chance de você dropar, principalmente quando é uma masmorra grande... Vamos usar como exemplo, por exemplo, Arcway, que tem um bilhão de boss. Se você estiver atrás de um item específico, se prepara pra ficar muito tempo fazendo ela. Muito tempo mesmo. Eu gostei deles mudarem um pouco a questão, por exemplo, de masmorras mais longas darem mais poder de artefato que as masmorras mais curtas. Porque, por exemplo... Ah, pra acabar com o spam lá de... Moth Souls. Moth Souls. Sim. Porque, assim, eu devo ter feito umas 300 Moth Souls no começo. Eu tava cansada já dessa masmorra e agora compensa mais você ir em masmorras que eu tinha até medo de ir, porque não compensava mesmo. Por exemplo, os salões da bravura. Não compensava você ir lá. É muito tempo que você perdia lá pra dar a mesma quantidade de poder de artefato. Então, hoje em dia, eu acho que o sistema na Mítica Mais tá muito bom em relação ao balanceamento. O problema é essa questão de você ter que continuamente farmar se você estiver atrás de um item específico, principalmente se você tá atrás de um Titanford, sabe? Porque... Ah, sim. Você vai ficar pra sempre lá. Você vai ficar pra sempre. Cara, o problema é que a loot table de cada boss de masmorra é muito grande. Tipo, as masmorras têm vários itens, de certa forma, redundantes, entendeu? Se for considerar, sei lá, perna, torso, luva, o que seja. Então, talvez se eles diminuíssem a quantidade de coisa que dropa de cada boss, esse aspecto melhoraria. Seria mais fácil de você farmar um item específico. Por outro lado, diminuir a loot table é um negócio complexo por causa da quantidade de status, specs e classes. Se você diminuir a loot table, as pessoas vão ter a sensação de que elas têm menos opção e que elas... Ou é capaz, hoje já acontece isso, de determinada classe e spec ter uma opção de equipamento que seja bom. Então, se você reduzir a loot table, você aumenta esse tipo de problema. Tipo, você tira... É, mas por exemplo, tem várias... Vamos supor, tem, sei lá, uma ombreira que tem exatamente os mesmos atributos, talvez com, sei lá, uma diferençazinha em termos de quantidade de cada um, mas são os mesmos atributos. Aí, essa mesma ombreira, com esses mesmos atributos, dropa, sei lá, três vezes, entendeu? Nesse caso, não precisaria. Isso aí é redundante, de certa forma. Então, é nesse aspecto que eu te quis dizer. Não de diminuir os trinkets ou relíquias, etc. Mas esses itens parecidos, enfim. E eu acho que o negócio mais interessante que eles fizeram em relação à Masa Mohamed é a questão dos afixos. Porque toda semana tá diferente, sabe? Você não vai cansar, se bem que tem umas combinações de afixo que só... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que dá até desânimo de fazer, sabe? E agora a gente vai passar pra parte realmente polêmica e passional desse podcast. Porque até agora, sinceramente, eu acho que a gente tá discutindo tudo de uma forma muito civilizada. É, porque a parte que a gente discutiu até agora, de forma geral, são coisas boas, né? Pelo menos que a gente, de forma geral, considera boas. Mas agora vão vinhas que têm pedrada na frente. Sim. Tipo, as coisas que a gente discutiu agora têm um certo peso, têm os contras, mas, no geral, você consegue lidar. É ok. É, aprovado. Então, agora, olha, o que... pode ser que a gente se atropele, pode ser que os tons de voz se elevem... Já peço desculpas antecipadamente, mas vamos começar a discutir o RNG e já vamos começar logo na pedrada dos lendários. Puta que pariu, me dá meu bis, Blizzard! Cara, esses lendários, sinceramente, eu vou dizer que os lendários foram um fator que me pesou muito na hora de dar re-roll. Porque, quando eu tava jogando com a minha priche, ela não dropava lendário. Tipo, eu jogava bastante, digamos, eu fazia minhas wordquests, fazia minhas masmorra mítica, raidava, fazia finder. E, enquanto a galera já tava lá pelo quarto, quinto lendário, eu tava com dois. E dois lendários de bosta, sabe? Então, pra mim, isso foi tão frustrante. E daí, quando eu comecei a jogar com a Paladina, rapidinho, já veio um monte de lendário pra ela, sabe? Já veio uns lendários bons, tipo, não demorou muito pra vir uns lendários, tipo, não os melhores, mas uns decentes, sabe? Eu acho que uma coisa que o pessoal da corrida, não sei se foi o pessoal, acho que o pessoal do Exorstos falou, que eles achavam que os lendários deveriam ser só de coisa de utilidade, sabe? Tipo, o Pridas, que dá aquele escudinho, aquela bota de placas que aumenta a tua velocidade de movimento. Tipo, só lendários bons. Ou coisa cosmética, ou coisa cosmética, tipo, ah, pro comazinha bonitinha, ou, sei lá. É, não só isso, porque aí ia ser fraco demais, mas... É, exato. Ou você consegue andar em cima da água se você tiver equipada com a bota X. Sim. Tipo, por exemplo, os glifos, eles mudaram de forma que eles não influenciassem em nada no seu gameplay. Aí, toma, lendários. É, porque, tipo, quando eles mudam o teu DPS, e tem alguns que... Não é um bonuzinho pequeno, é um bônus muito alto, entendeu? Muda, tipo, muda totalmente a tua rotação, às vezes muda o talento que você vai usar, às vezes muda a tua prioridade de atributo, entendeu? E faz o teu DPS aumentar, sei lá, em 10%, sabe? 10% é muito. É muita coisa. Então, eu acho que eles erraram, sim, nos lendários. Eu não acho que é um sistema bom, eu não acho que ele deve ser carregado do jeito que ele tá. Porque é muito frustrante. É um sistema de Diablo cuspido e escarrado, só que em Diablo... Você dropa bem menos? Não, e a única coisa que você precisa fazer em Diablo é farmar, você não tem mais nada pra fazer. Sim, e tipo, cada Rift que você termina, dropa, sei lá, 10 lendários, entendeu? Então, é um jogo diferente. E que nem a Nath tava falando também, se você... Vamos supor, se vem um patch, aí a tua spec, você é um mago. Ah, agora Arcano tá horrível, eu quero jogar de Fire. Você vai ter que dropar os lendários de Fire, entendeu? Porque você tava dropando teus lendários da outra spec, agora você vai ter que mudar e rezar pra não demorar demais. Às vezes, até dropar os lendários bons da outra spec, ela já vai ter sido nerfada e você vai ter que mudar de novo, entendeu? Pois é. Foi o meu drama com o Fire, porque Fire, no começo da expansão, tava muito forte. Aí, beleza, né? Vamos lá. Só que o Fire tinha dois lendários que eram muito fortes pra ele, que o primeiro deles era... Não dois, vai, mas um deles que era totalmente quebrado, que ainda é muito forte, mas não tanto quanto antigamente, que era abraçadeira. Tipo, ela fazia uma diferença no seu DPS que era... Era absurda, era absurda, era absurda mesmo. E aí, foi lá, meu primeiro lendário foi o Anel do Time Warp, que não é um lendário ruim, ok. Segundo lendário, Cephus. Terceiro lendário, o Chest, que quando você blinca ele te dá um escudo de 15 segundos. Então, tipo, aí todo mundo lá da raid, os outros Fire Maid lá, o DPS subindo, subindo, porque pegou a Red lendária, pegou a abraçadeira lá quebrada, pegou... E aí eu lá, tipo, eu desanimei, eu desanimei totalmente. E apesar de ser a spec mais forte, eu dei re-roll pra outro spec que eu falei, sabe? Cansei, sabe? Eu não tô me divertindo mais porque eu não tô conseguindo ser competitiva. Aí foi lá... Uma semana depois que eu dei re-roll pra Arcane, eu dropei o BIS. Eu, ah, ok. Beleza. Pois é. E outra coisa também que eu acho ruim dos lendários é que sempre que muda de tier, que aumenta o item level geral da galera, eles aumentam o item level dos lendários. E se você dropa um lendário depois do patch, ele já vem com o item level certo. Mas por que que os lendários que você já dropou, você tem que ficar farmando aqueles negocinhos pra upar? Isso é tipo, você tá penalizando quem joga bastante e já dropou bastante lendário. Tipo, não faz sentido nenhum. Pois é. Tipo, você joga faz bastante tempo, então toma aí, farma mais. É, tipo, não é como se faltasse coisa pra gente farmar nessa expansão. É totalmente desnecessário esse negócio de upgrade de item level de lendário, sabe? Sem contar. E outra coisa que... Gente, você consegue perceber o quanto algo está incomodando as pessoas pela quantidade de memes falando dela que aparecem? E o que tem de tipo... Dropei o lendário, sorrisinho, especa errada, triste. Nossa senhora, eu já... Logo que virou o 7.2.5, na semana anterior dele, os lendários que dropavam já tinham os lendários novos, mas eles não dropavam 970 ainda. Aí eu falei, pelo amor de Deus, que eu não drop nenhum lendário essa semana, porque senão eu vou ter que farmar pra mais um lendário pra upgrade. O que aconteceu? Eu dropei outro lendário nessa semana e com a loot spec errada. Nossa. Então, assim, é um 7 a 1 total. O que eu acho que poderia arrumar e muito o sistema de lendários, que eu até já comentei sobre isso em strings, é se você tivesse lendários neutros, se só tivesse lendários neutros, que nem o bônus do tier, que muda o efeito a cada spec. Isso ia resolver muito dos problemas em questão de re-roll. Por exemplo, eu tenho uma braçadeira, existe braçadeira de arcane, existe braçadeira de fire, existe braçadeira de frost. Quando você muda de spec, ele muda o efeito. Pronto. Que nem a bônus do tier. Isso ia resolver muito. Tipo, se eu quero dar re-roll, eu não me sinto tão penalizada pra isso. Que nem fizeram, por exemplo, o anel lá, sabe? Sim. Tem um anel novo lá que cada spec que você usa, ele dá um talento diferente. Por que que não fizeram isso com todos os outros? Isso ia ajudar bastante, mas eu ainda acho que ia ser melhor se eles não influenciassem no DPS. Porque ainda ia ser legal você ganhar um lendário por causa do item level, porque eles tem um item level maior que os outros itens, e porque você vai ganhar algum bônus legal. Por exemplo, eu hoje em dia, eu não consigo mais farmar raid antiga com um personagem que não seja minha paladina, porque minha paladina tem a bota. Aí eu junto a bota com o C-Fuzz e com todos os itens que eu tenho, tipo, que dão aceleração pra aumentar minha aceleração, e eu sair disparada. Entendeu? Então, é uma coisa legal. Ou, sei lá, o colar que dá aquele escudo. Aquele escudo é super bom. Ele não vai te prejudicar, tipo, te beneficiar no DPS, fazer você ficar com os parces melhores, mas vai permitir que você dê uma conadinha aqui, uma conadinha ali, entendeu? Porque você tá com um escudo. Então, eles ainda iam sentir que são recompensas boas, tipo, itens que vale a pena usar e farmar, mas não ia ser tão frustrante do tipo, ok, meu DPS tá uma bosta porque eu não tenho um lendário certo. Pois é. Pois é. É, então agora a gente vai pro próximo tópico, e aí agora eu já sei que a Lari... Lari já pistolou por isso antes, Lari, vai pistolar por isso de novo. Já. Que são as montarias de reputação. É. Em Legion, a gente não teve, só relembrando, a gente não teve montaria de tipo, fique exaltado e compre a montaria. Eles tiraram isso, o que eu achei ridículo. Mas tiraram. Então, tinha mascote, tinha uma coisinha ou outra, mas não tinha montaria. E aí eles colocaram montaria de reputação. Só que você tem que ficar farmando sacolinha depois do exaltado pra ter uma chance muito baixa de vir uma montaria. Pois é. Cara, eu não vou dar o meu rage de novo porque uma vez já foi suficiente, mas eu vou simplesmente dizer que isso é ridículo e isso não faz sentido nenhum. E eu digo mais, no... Em Argus, vai ter também uma montaria de reputação, você vai poder comprar ela, mas ela vai custar 500k. Oi? É 500k? Que TR? Eu não sei se ela vai ser... Eu espero que não. Se ela vai ser tudo isso ou se ela vai ser, às vezes, mais do que isso. Porque ela chega por 2kk, que nem uma aranha, sabe? Já tem gold sink o suficiente nesse jogo, gente. Pois é, cara. Porque isso... Eu não sei se realmente vai pro live, mas até onde eu sei, é esse o preço da montaria. E tipo, isso é outra coisa que não faz sentido, porque existem as montarias gold sink, como a Nath tava falando. Tipo, o Ya que era em Pandaria, tipo, a Aranha tem em Legion. Montaria de reputação não é gold sink. Tipo, é da mesma forma que montaria de reputação... Você já famou a reputação. Da mesma forma que montaria de reputação não é drop. Então, não misture as coisas, Blizzard. Uma coisa a uma coisa, outra coisa a outra coisa. E se você quiser conferir o rage completo da Lara e tá no episódio sobre o patch 7.3... Vale a pena. É, sei lá. É difícil de entender. Eu acho que eu nunca te vi entrando num... Nesse sprint de falar e falar e falar e falar e falar igual você fez com as montarias. Olha, eu não falo nada porque a de Valajar na minha primeira sacolinha eu dropei. Mas as outras aí estão na fila de espera, né? Eu nunca dropei nenhuma de nenhuma sacolinha. Mas assim, o negócio é que esse paragon de reputação, né, pra você pegar a sacolinha... Demora muito tempo! Exato! É muita reputação. É muita reputação. E, tipo, eu achei legal o esquema do paragon de reputação e ganhar a sacolinha. Deve ser, ah, legal, ganhei uma coisinha extra. Mas não bota montaria, mascote, essas coisas lá. Tipo, bota outras coisas, entendeu? Ai, sei lá. Desnecessauro. É. Então, agora, vamos pra um outro RNG. Que as pessoas, elas passam raiva, mas elas não tendem a não entender o fator RNG nisso. Igual, quando a gente tava discutindo antes, a Nath mesmo, quando viu esse tema, ficou assim, ué, mas... Aí a gente falou ela assim, é isso. Profissões. Profissões. Sim, profissões. Eu vou dar um exemplo. Joelheria. Eu acho que todo mundo que é joalheiro passa muita raiva, cara. Porque, tipo, você precisa de muito minério pra prospectar. E você prospecta, vem, tipo, 99% das gemas que vem são ou aquelas lascas que servem só pra fazer comida, ou as gemas verdes que não servem pra nada, e as gemas azuis que fazem as gemas boas. Tipo, vem muito pouco aí quando vem e não vê a cor que você quer. Ah, é um saco. Fora as formas de você conseguir os RNG 3 de todas as receitas. Pois é. Em todas as profissões. Ah, cara, Herborismo também mandou um abraço. Mandou muitos abraços. Tipo, eu queria tanto ter o RNG 3 de Aetril, porque, né, ele faz procar mais uma florzinha pra qualquer tipo de flor que você colhe. E, tipo, eu colhi muita planta antes de vir. Tipo, muita, muita, sabe? Foi muito demorado. É engraçado que o RNG 1 e o RNG 2 vai rapidinho. E o RNG 3, tipo, por exemplo, flor de raposa pra mim até hoje não veio. Pra mim também não. Eu acho que eu tenho o RNG 3 de uma planta. Saudades, RNG 3 Starlight Rose. É, essa foi a primeira que veio pra mim, eu acho. Então, é outra coisa. Eles, ah, vamos fazer as profissões ficarem relevantes. Mas elas não tão tão relevantes assim. As pessoas querem que elas fiquem relevantes pra dar gold pra elas. Não pra elas terem que ficar se preocupando com a profissão. Toda profissão dá pra você fazer gold com elas. Sim. Ó, cadê a Barbies aqui, ó, dando a bronca. Não tô falando que não dá, mas eu tô falando que o foco da profissão mudou de vão só fazer gold pra eu tenho que farmar ela absurdo pra eu conseguir fazer gold com mais eficiência. Sim, é, tem esse lado, né? Tipo, por exemplo, culinária. Quando eu comecei a vender as comidas. Eu queria ter o rank 3 de todas as comidas que eu vendia, né? Porque daí, mesma quantidade de material, faz mais comida. Mas o nome, ele não colabora. Eu acho que o nome, ele deve ser o rei do RNG, na real. Ele é o overlord do RNG de Ligio. Mas, apesar de ter todo esse RNG, isso é meio frustrante e ainda, tipo, não é algo tão grave também, sabe? Tipo, ok, eu posso viver com isso. Sim, não é, tipo, lendário ou as montarias de reputação. Uhum, exatamente. E, agora, o último item que a gente tem pra discutir são os equipamentos. Os Titanforged, ou os Forjados pelos Titãs. Porque o esquema é assim. A gente sempre teve no jogo os níveis de item. Sempre teve, de um tempo pra cá, isso tá escancarado, claramente. Porque antes teve a Blizzard não divulgar nada. E depois teve o esquema do add-on pra gente... Não era nível de item que chamava na época, mas tinha add-on pra gente ver isso. E aí, depois, a Blizzard oficializou, colocou direto no jogo como um medidor de quão forte é o seu equipamento. Então... Gearscore, né? Era o nome do add-on. Era Gearscore. Então, a gente sempre teve essa coisa de medir como o seu equipamento é forte. E, pra manter você fazendo coisas, o que a Blizzard fez começou em Warlords e agora em Legion tá ainda mais forte. Não, começou em Pandaria. Primeiro foi o... No Trono do Trovão. Ah, sim. Mas foi no final de Pandaria. O Esforjado pelo Trovão. É, então. Só que em Pandaria você ainda tinha o normal locado junto com o herói. Então, você não tinha como ficar... Farmando todos. Fazendo várias coisas assim, só pra tentar um... Então... Hoje em dia você ainda pode fazer, sei lá, uma mítica... Uma mítica zero e dropar um entre 900. É, e antigamente até Pandaria e... Se não me engano, o Warlords ainda não tinha o Titanforged. Era só o Warforged, que era cinco e tem level a mais e acabou. Entendeu? Tipo, se você deu sorte, veio com cinco e leva a mais e pronto. É, e aí o que eles fizeram é... As coisas ainda... As coisas ainda dos níveis base, que você é garantido que vai ter aquele e-level se você fizer aquilo. Mas, quanto mais você fizer e quanto maior for o seu nível de item, ou quanto maior for o nível de item base... Existe um fator randômico que pode melhorar o seu equipamento... Eu não vou falar infinito, porque não é infinito, mas... Melhorar ele é absurdo. Sim. Mas melhora ele muito. E esse é o maior exemplo de RNG, é muito desgraçado. Porque como ele funciona? Você entra na... Você ganha um equipamento... Você entra na masmorra, você mata um boss. Quando você mata um boss, o RNG vai decidir se você vai ganhar um equipamento ou não. Se você ganhar esse equipamento, vai ter um roll, ou seja, um RNG de novo, que vai definir se ele vai melhorar cinco níveis ou não. Se ele melhorar cinco níveis, vai ter outro roll, mais RNG, que vai definir se ele vai melhorar mais cinco itens ou não. E assim vai até o roll falhar. Isso talvez seja uma... Acho que vai ser opinião polêmica, mas eu não gosto do sistema de Titanforged e Warforged. Eu acho que ele não deveria estar no jogo. Eu sei que ajuda muita gente, principalmente as pessoas que só podem fazer Finder e normal e acabam pegando equipamentos melhores. Então, isso acaba sendo gratificante para essas pessoas. Mas, eu vou dizer porque que eu não gosto. Primeiro lugar, esse tanto de dificuldade, esse tanto de item level diferente que tem de item e mais Titanforged, é isso que causa o bloat ou a explosão de item level de cada tier. tipo, é um dos fatores, por isso que os números vão aumentando tão rápido, sabe? Porque de uma tier para outra, o item level tem que aumentar muito, porque o range de item level é muito grande, sabe? Não sei se deu para entender. Sem contar que aumenta muito a exigência de pug. Tipo, você vai fazer um normal, eles exigem um nível de item que é heróico. Por quê? Porque é fácil. Fácil, entre aspas. É possível. Sim. É possível você farmar aquilo. Então, as pessoas em pugas, elas não querem fazer mecânica, elas não querem se preocupar, elas querem estompar os chefes. Então, quanto maior o nível de item, mais fácil fica fazer isso. Mas, para mim, isso não é nem o mais grave. Tem outros problemas. Por exemplo, se você raida mítico, você tem todo um trabalho para fazer a sua progressão no mítico, matar os boss, pega o loot. Aí, em primeiro lugar, provavelmente a maioria do loot que dropar nem vai ser boa, porque o pessoal da raid já pegou algum Titanforged, Warforged, de whatever, do heróico normal, talvez até do Hightfinder. Segundo lugar, você raidando mítico vai ter um item com mesma força de uma pessoa raidando normal. Eu acho isso injusto, sabe? Por exemplo, eu sou raida no Finder normal e olho lá hoje em dia. Eu não acho justo eu ter o mesmo item de um cara que está raidando mítico, sabe? Para mim, isso tira muito da recompensa de acordo com o que você está fazendo no jogo. Pois é, eu tenho esse pensamento também. Tipo, você fica meio que porque eu vou me esforçar. Sim. É claro, tem pessoas que gostam disso e falam Ah, mas por que você está se incomodando com o item que outra pessoa tem? Mas tipo, esse é o princípio do jogo, sabe? Todo mundo gosta de se sentir mais fodão, digamos. Tipo, estou fazendo essa coisa mais difícil. A pessoa vai dar um inspect em mim, vai ver meu equipamento e falar Nossa, olha como esse cara é forte, ele vai da mítico. Hoje isso... Hoje isso não é... Hoje isso não é isso. Então, não acontece isso. O transmog ajudou a fazer com que isso parasse, com que isso diminuísse. Mas... Antes do transmog... Antes do transmog... Não, pera... Mas é diferente. É diferente. O que eu vou falar não é da inspect. Tá. Era diferente quando você chegava com um set que todo mundo sabia que era de um lugar específico. Você entrava na cidade, as pessoas paravam pra te olhar. Não era... Não precisava da inspect. Ah, sim. Com certeza. Só de olhar você já sabia que aquele cara era foda. E não estou reclamando do transmog, gente, de forma nenhuma. Jamais. Não... Bate na madeira. Mesmo porque... É, mesmo porque se não fosse o transmog, eu ia ser a taurin mais horrorosa de todas eróticas porque eu não parmo equipamento com dois anos com... Dois anos, não. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Com o mesmo equipamento e nada iria nunca combinar. Não estou reclamando do transmog. Mas essa sensação de você olhar pra pessoa e saber que ela é foda, que ela se dedica, que ela tem, que ela tá num nível diferente, não rola. Uhum. É, eu acho que isso... Essa é uma coisa que, aos poucos, vem cada vez mais se perdendo. Mas esse Titanforged foi, tipo, o golpe final que aniquilou totalmente, sabe? Esse negócio de, uh, vou dar um inspect. Nossa, olha o item level desse cara. Ele raida mítico. Tipo... Eu acho triste isso, se perder. Eu acho que você deveria ter recompensa de acordo com o nível de dificuldade do que você faz. Mas... Mas enfim. O mítico já não tá um negócio fácil de fazer e aí você... É o que... Hoje em dia, sabe? Muita guilda tá parando porque fala que é muito sacrifício pra pouca recompensa. Não, e ainda mais, tem esse cap de item level, né? Que pode vir os Titanforged. Então, quem tá raidando mítico, tá vindo com... Tá ganhando os itens mais perto desse cap, entendeu? Então, se você rolar um Titanforged e rolar de novo, opa, não dá. Já tá no cap. Mas o cara que tá lá no Finder, ele tem a possibilidade, por mais remota que seja, de rolar, 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 até chegar no mítico, entendeu? Sim. Então, se fosse, talvez, sei lá, tem um range de 15 item levels a mais, no máximo, entendeu? De acordo... Em relação ao item level base, talvez fosse um pouco menos pior. Sim. E outra coisa. Eu também não estou dizendo que acessibilidade é algo ruim. Porque, no fim das contas, isso é uma forma de acessibilidade. Mas... E uma forma das pessoas se sentirem motivadas a sempre continuar fazendo as coisas. Mas... Cara, também tem que existir recompensa pra quem é mais competitivo e pra quem pode e gosta de se dedicar mais. Uhum. E isso tá meio que perdendo, sabe? Não, e sem contar que essa possibilidade de vir Titanforged, tipo, causa uma exaustão aos jogadores. Porque você não é mais, sei lá, quem é raio da mítico. Não é mais, ok, vamos limpar a raid mítica, tamo no farm já, ok, limpamos, pronto, acabou. Não, aí você tem que fazer o heróico, tem que fazer o normal, tem que ficar fazendo um monte de masmorra, porque pode ser que venha um super duper Titanforged, entendeu? Eu não sei, eu não... Eles querem dar coisa pra gente fazer e eles deram, mas tipo, vamos com calma, tipo, não precisa disso pra manter os jogadores jogando, sabe? Tem tantas outras coisas na expansão pra te manter no jogo que esse eu acho que é um ponto negativo. Então, agora vamos responder as perguntas que vocês mandaram pro nosso e-mail, lembrando, se você quiser mandar alguma pergunta pra gente responder no podcast, mande pro e-mail site arrobaowowgirl.com.br, que a gente vai ler na próxima edição, a gente vai ler no próximo podcast. Lari, você começa lendo a primeira pergunta pra gente, por favor? Sim, a primeira pergunta é do Henrique. Ele mandou duas perguntas, na verdade. Primeira pergunta, com a morte do Voldem, quem está liderando os Trolls agora? Quem é o mais indicado na linha de sucessão? Cara, até onde eu sei... Ninguém. Não tem nenhum outro Troll famoso. É importante notar, além de não ter nenhum outro Troll famoso, que os Trolls, eles têm vários clãs. Uhum. Então, a gente vê muito Troll no jogo, mas uma minoria são os Trolls da Horda. Os Darkspear. Os Darkspear são uma minoria muito minoria. Eles são pouquíssimos, porque eles estão em guerra com os próprios Trolls e eles foram exterminados por N raças e N guerras. Então, é um povo muito escasso. Eu acho que está na hora dos Zandalares tomarem o lugar dos Darkspear. Não! Ou os Gurubaches. Tá, os Zandalares não, são muito polêicos. Os Gurubaches, sei lá... Então, na real, os Trolls são uma raça à beira da extinção. Os Darkspear sim, os Trolls não. É. Tá, a segunda pergunta dele. Eu preciso que vocês invoquem seus poderes de mães de Na, pois sei que o santo em vocês é forte. Não sei se vocês chegaram a jogar a ordem de classe de DK, que é a minha main class, mas eu sinto uma preparação para uma lore futura muito bizarra. E eu digo por quê. Logo quando você está upando, em diversos pontos do mapa você encontra projeções do Arthas te alertando sobre você estar sendo controlado pelos poderes do Lishrei e que você nem percebe. No Totem do Trovão, ele fala algo como... Você acha que está livre, mas ainda segue as ordens que lhe são atribuídas por ele. Algo assim. Tá, eu vou só interromper a pergunta dele, que ainda continua, mas tipo... Eu não fiz isso porque eu não pei DK nessa expansão, mas eu só vou dizer que se o Arthas está falando alguma coisa para ti, eu não confiaria muito. Sim, principalmente porque tipo... De onde... Projeção do Arthas, o Arthas... Pois é, está vindo da onde? Tipo o Fantasminha, Arthas depois de morrer e tal? Eu não sei, vou ter que ver isso aí depois. Você tem certeza que é o Arthas, moço? Não é o Bolver mesmo, não, né? É o Arthas. É então, porque eu fiz um... Eu fiz a campanha de DK, eu upei DK, tudo bem que eu não me lembro muito bem das coisas, porque já faz quase um ano que eu upei a minha DK, então a campanha inicial eu realmente tenho uns buracos na cabeça. Mas eu me lembro muitas vezes do Bolvar sussurrando. É, o Bolvar sim. Eu não me lembro do Arthas. Pois é. Bom... Mas posso estar enganado. Qualquer coisa o pessoal comenta nos comentários aí. Tá, deixa eu continuar a pergunta dele. Além disso, logo no começo toda a Akeros meio que fica com o pé atrás com ele liderando. Aí depois vem várias missões que são totalmente direcionadas ao fortalecimento dos DKs. Aí chega a missão para pegar a montaria de classe. Nessa missão, que é para ressuscitar o dragão com a própria energia dele, o próprio Bolvar fala para você, caso você morra na ilha onde se encontra o dragão, ele não pensará duas vezes e tomará Akeros para ele. Pois ele tem planos bem mais sofisticados que o Arthas tinha. Algo assim. Essas falas que ele tem durante a missão são muito sugestivas. Eu tenho certeza que ele tem um plano muito macabro. Agora eu pergunto. Será que teremos problemas com ele já na próxima expansão? E a bomba. Será que a quest de montaria de DK não passou de um experimento dele para ver se eu conseguiria ressuscitar o asa da morte com os próprios poderes que residem em seus ossos? Acho que tem alguém vendo muito Game of Thrones. Eu acho essa teoria muito plausível e queria a opinião de vocês. Cara, eu não sei se sobrou alguma coisa do Deathwing, para ser muito sincera. Não. Deathwing já era. Eu acho que não vou mais mexer com ele. Mesmo porque os aspectos como um todo não são mais algo tão forte. Tão forte. Mas eles não têm a relevância que já tiveram. Eles não têm como fazer o dano que eles já puderam fazer. E quando eu digo fazer dano é pensando no Deathwing, porque os outros só usavam os poderes para o bem. Sim. Mas é impossível para qualquer dragão hoje ter poder o suficiente para ser uma ameaça real. Sim. E sobre o Bolvar, eu acho que ele está na categoria de em caso de emergência quebre o vidro do Deathwing. Vai ser tipo, ok, não está muito bem nas pernas, vamos trazer o Deathwing. Mas eu realmente espero que não seja na próxima expansão, pelo amor de Deus. Eu ia falar, eu ia fazer esse comentário, porque já deu gente, pelo amor de Deus. Pois é, então, agora, mas pensa bem. No Legion, foram ressuscitando coisas da BC. Qual que é o próximo passo? Warlords ressuscitando o Portal Negro, a Orcs chegando em Azeroth. Sim, eu só espero que o próximo passo demore X expansões, que não seja agora. E outra, se eles forem refazer alguma coisa, se eles forem mexer de novo em qualquer coisa, como a Lari já bem disse, as missões e as histórias de Azeroth original dos dois continentes, de Kalindor e Reinos do Leste, estão precisando de um cuidado mais urgente. Sim, e sobre o Bolvar, eu acho sim que ele está atrapando alguma coisa, porque, enfim, ele está lá com o elmo do Lich King e tal, tem umas paradas ruins ali que fica sussurrando na cabeça dele, com certeza ele, tipo, do bem, digamos, entre aspas, ele não vai ser. Então, quando resolver fazer alguma coisa, a coisa boa não vai ser. Ele pode ter sido do bem no passado, mas ele está há quanto tempo ouvindo sussurro? É, está há muitos anos lá no Picolé. Pois é. Podemos ir para a próxima pergunta? Uhum. Ok, então a próxima mensagem é do Adrianos. Uhum. Uhum. Parece bem preciso. Uhum. Eu espero que todo mundo faça isso. Ou o contraponto disso. Quem é hard consegue se dedicar à vida real? Deixa um beijo carinhoso e ranta a lei. Adrianos, bruxo do Gelly. Ó, eu já começo dizendo que sim, tá? Tem muita gente que joga hardcore e consegue sim, sei lá, ter família, ter emprego. Bom, não digo para quem tem filho, tem com idade de criança, aí fica mais difícil, mas eu tenho vários amigos, tipo, que ridam mítico em guidas sérias e que tem emprego o dia inteiro e ainda assim dão conta. É tudo questão de como você aproveita o teu tempo dentro do jogo, entendeu? Sim. De otimizar as tuas atividades. E uma questão de foco e de como você lida com as coisas. Eu, por exemplo, se eu for tentar ser hardcore, a minha vida vai embora, porque eu não consigo fazer as coisas de um jeito otimizado. Eu sou aquela pessoa que tá andando pra fazer uma quest e passa uma borboleta e eu olha a borboleta e eu viro e vou seguindo ela pra sempre e quatro horas depois eu lembro o que eu tava fazendo no começo. Mas sobre estatística a gente não tem não, tipo, de números e de perfil e tal. Você teria que fazer uma pesquisa. Sim, eu ia falar, essa é uma pesquisa que pode ser interessante pra gente fazer. Tipo, a gente pode abrir essa enquete. Só que eu acho complicado porque não é algo que você consegue mensurar em perguntas de sim ou não ou com poucas escolhas. Eu acho que o problema maior é a questão também da nossa amostragem que não vai ser confiável. Porque eu acho que o público do WoW Girl, digamos, se fosse fazer uma enquete no WoW Girl, não engloba todo o público que joga o WoW, entendeu? Sim. Tipo, é uma parcela da galera que joga, mas tem uma parcela, principalmente o pessoal que é mais hardcore, que raida mítico, no Asma, etc, que não vê o WoW Girl e não vai responder essa enquete. Eles respondem. Será? Eles respondem. Respondem porque a gente já fez um censo uma vez. Hum. E esse tipo de coisa chega nas pessoas. Tipo, as pessoas não acessam porque o tipo de conteúdo não é voltado pra ninguém hardcore. Até porque a parcela de jogador hardcore é muito pequena. Sim. Comparada com o resto da parcela dos jogadores casuais ou, tipo, padrão, vamos dizer assim. Mas... Chega, chega. Você tá subestimando a gente. Mas... Eu acredito que, assim, tem como, mas em processo quando você tá... O pessoal mais hardcore, sabe? Quando tá em processo de progressão no início, sabe? Fica um pouco complicado, mas é possível conciliar. Não é impossível. Eu vou ler a próxima pergunta que parece que são duas perguntas. Tem... Tem... É bem grande essa aqui. É uma pergunta do Ian Costas. Oi, meninas. Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Mago Loron, elfo sangrento tecelão das macumbas arcana. Esse é dos meus. No e-mail de hoje eu tenho algumas perguntinhas pra estar fazendo. Não tinha mais nada vim aqui defender meu povo de coração acusado das acusações da senhora Itargante. Sou horda por escolha, mas meu coração é de night elf, então vamos lá. Dona Barbz, meu povo pode ter feito muita merda pelo mundo, pode ter feito sim, mas se não fosse por nós esse mundinho de Azeroth nem existiria mais. Então respeita nosso passado. Era só isso mesmo. Mas eles salvaram o mundo da treta que eles causaram, então... Pois é, pois é. Era a culpa deles. Se eles tivessem ficado quietos no canto... Eles só estão limpando a própria bagunça. Eles não iam... Exato. Era só isso mesmo, não preciso de mais argumentos. Brincadeiras à parte, as primeiras perguntas são mais por curiosidade mesmo e as outras para saber a opinião de vocês. É um mapa clássico preferido de vocês. Pode ser por beleza, história, memórias, etc. O meu, pelo fato de me trazer good vibes, é com certeza a floresta do canto eterno. Foi lá de onde tudo começou há sete anos atrás. Quando eu entro em Supermoon, é como chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, no caso, World Quest, e ter um lugar para relaxar. Mapa clássico? É, até nível 60. Cara, eu gosto muito de Ashenvale, Vale Gris. É um dos meus mapas preferidos, porque eu acho ele muito bonito e muito agradável de jogar nele. E ele é grande. Ele era mais antes do Kata. Era. Era mais. Concordo. Mas ainda gosto. E eu gosto muito também da Floresta do Crepúsculo, que é aquele mapa de nível baixo perto de Stormwind. Que ele é todo meio sombrio. E que ninguém vai lá. E que tem stitches. E... Ah, eu acho muito legal aquele mapa. A história eu acho legal. O ambiente eu acho legal. E as pessoas não costumam ir lá. Tipo, todo mundo esquece que ele existe. Eu acho que o meu mapa favorito, do Classic, é o Eastern Plaguelands. Que você faz toda aquela questline da caravana da Fiona, que eu acho muito bacana. Sim, sim. Uhum. Então... Eu não tenho, assim... Afeição específica por nenhum mapa. Mas se eu fosse escolher, seria esse. É... Eu tenho dois mapas e um eu posso contar que ele se manteve com o mesmo nível de amorzinho antes e depois do Kata, que é Mulgor. Ah, sim. Por motivos óbvios. Pô, eu tenho... Eu fiz a tatuagem de Thunder Bluff gigante no braço, sabe? Outro que eu gosto muito. E aí já é por lembranças de quando eu comecei a jogar e de como eram as coisas no Clássico. Hoje ele é outra coisa. Barrins. Exato. Eu sabia. Hoje ele é outra coisa. Ele não é nada parecido com o que foi antes do Cataclisme. Mas... Era muito divertido. Tipo, eu me diverti muito lá. Eu perdi muitas horas andando naquele mapa desgraçado de gigante, sem montaria. E sem flypatch, porque não tinha. Antigamente era um flypatch por mapa. E pra vocês terem ideia de como o Barrins era gigante, era o único mapa que tinha dois. Três se você contar Ratchet. Sim, mas Ratchet era outra... Porque era neutro. Sim. Então... Sem dúvida. Barrins e Mulgor. Pode continuar, então, Nath. A segunda pergunta dele é qual a raça que vocês menos gostam no WoW e por que é a raça dos goblins? Não é goblins. Barrins goblins. Barrins, se tivesse aqui... Nossa senhora. Ela ia surtar. A que eu menos gosto é o Orgin. Eu acho os mais feios. Simples assim. A que eu menos gosto são os humanos. Porque, tipo, você tá num joguinho que você pode ser qualquer coisa. Por que você vai ser um humano? Você já é um humano. Não. É um bom ponto. O meu problema com os Worgens não é nem a aparência. É que eles fungam. E isso me irrita. Tipo, me irrita muito. E você não se incomoda com os Taurin coçando a bunda? Porque eu não vejo... Tipo, eu tô ativa. Eu tô ativa. Eu tô andando. Eu tô fazendo coisas. Eu estou vivendo. E aí... Sei lá. Coçar a bunda nós coça de vez em quando também, né? Mas... Os Worgens, você está lá andando, vivendo, fazendo coisa. Eles estão assim... É... O tempo inteiro. Então... Os Taurin coçando a bunda é ignorável. Eles não ficam coçando a bunda enquanto você tá lutando. Mas... Os Worgens ficam na sua cabeça. Aquele... Aquela... Aquela fungada. Não... Não dá. Minha próxima pergunta é sobre os Andalari. Pelo que eu tô vendo aqui, tem mais essa e mais um. É... Vocês acham que pode ter algum envolvimento dos Andalari na próxima expansão? Com o possível envolvimento de cultiras na próxima expansão? Isso seria um indicativo da volta dos Trolls. A arma secreta pra uma expansão dar certo. Claro. O jogo. Se você puder especular o que os Andalari estão tramando. Se eles serão amigos ou inimigos. Então... Ou então seria uma espécie de Klaxi 2.0. Eu não quero outro Klaxi. Eu não quero. Eu fiquei muito triste com os Klaxi. Eu adorava eles, velho. Por que me traíram? Cara... Eu acho bem possível ter os Andalari sim. Até pela região e tal. Se for coisa de cultiras. Ser amigo eu acho difícil. Porque... A impressão que eu tenho é que os Andalari eles são tipo... Eles gostam de dominação das coisas. Sabe? Eles foram lá. Reviver o Lei Shen. Não sei o que. Eu diria que... Eles... No máximo. Pensam neles mesmos. Sabe? Eles querem... Vão criar dominação mundial. Não ajudar a gente. Por que eles iam fazer isso? No máximo o que pode rolar é ter um acordo de cooperação por um tempo X. Com o aviso de... Ok gente. Não se iludam. É... É algo parecido com os Klaxi. Mas é diferente. Porque os Klaxi só foram contar isso pra gente. Quando a gente já tava amando e emocionalmente envolvido. E achando que eles iam ser nossos melhores amigos insetos. Se eles tivessem. Se eles tivessem. Essas são as raças primordiais da Horda. É tipo como se não tivesse mais Reinvento Bravo. E como se o Conselho dos Três Martelos tudo morresse. Não dá Blizzard. Não dá. É... Os Taurians tem líder tá? Bane tá lá. Não. Sim, sim. Ele quis dizer que os Trolls e os Orcs estão sem líder. E que esses dois junto com os Taurians são a base da Horda. É... Mas... Cara... A Horda... A gente precisa reconhecer que a Horda ficou muito tempo no Spotlight. Eu acho natural. A Aliança tá recebendo um pouco mais de amor agora. Até porque... A história do World of Warcraft é tão extensa. É tão imensa. Que é impossível dar atenção igual. Pra todas as... Tipo... Pra todo mundo. Pra todos os personagens e pra todas as facções. Mesmo porque na história, no mundo real. Existe ciclo. De tamo bem, tamo fudido. Tamo bem, tamo fudido. Está na hora da Horda ficar melhor um pouco? Acho que sim. Não sei melhor. Mas eu concordo que a gente deveria ter novos personagens fortes. Acho que tá faltando, sabe? Mais gente importante na Horda. Porque tão matando todo mundo. E não tão botando gente nova no lugar. As vezes eles já começaram a pensar em botar gente nova no lugar. Como eles fizeram com Garrosh. Que eles foram colocando o menino lá. E a gente só percebeu que ele ia ser o que ele ia ser. Quando já era tarde demais. Foi uma ótima construção de personagem. Bom, ele também mandou uma mensagem no final do e-mail. Agradecendo todo o nosso trabalho. Um beijão pra você. E muito obrigada por acompanhar a gente, viu? Tá, então agora eu vou ler a pergunta do Lorde Diakos. Saudações. Me chamo Diakos e tenho algumas dúvidas sobre a lore do jogo. 1. Ao oeste do mapa de Vauxará, nas Ilhas Partidas. Há uma vila que parece com a arquitetura de Gilneas. Acho que até o estandarte é o mesmo. Me perdoe se essa informação estiver nas quests. Mas esse mapa eu fiz às pressas. Pois na época eu estava quase no 110. E vocês imaginam o desespero. Queria saber como ela foi parar lá. Se a cisão é mais antiga que os reinos humanos. Na verdade... Eu acho que ele está falando de Bradensbrook. Isso, Bradensbrook. As Ilhas Partidas não estavam escondidas que nem Pandaria. Elas estavam acessíveis o tempo todo, na real. Então... O único lugar que estava protegido era Suramar. Sim, Suramar. Mas eu não sei exatamente quando eles foram para lá. Eu também não vi se falou nas quests. Mas eu chutaria que depois que abriu os portões de Gilneas. Que eles deixaram de ser isolados. Lá na época do cataclisma. Sei lá. Alguém foi para lá. Estava viajando. Achou o lugarzinho. Resolveu fazer um acampamento. E a cisão é muito mais antiga do que os reinos humanos. Sim. Tá. Segunda pergunta. Os titãs não mataram os Old Gods. Pois estes estavam profundamente vinculados ao planeta. E isso o destruiria. Não é isso? Por que mais tarde nós tivemos que matar eles? Ou ao menos dois que eu me lembre. Isso não afetou Azeroth? A gente não matou eles. A gente não mata. A gente só aprisiona eles de novo. Sim. O Setun e o Yogg-Saron a gente só derrota. A gente não mata. É. Se você lembrar de Pandaria. Melhor Expansão. Lá eles explicam que ok. O Old God matou. O Titã matou o Old God. Mas para esse Old God morrer. O Titã também morreu. Não foi o negócio. Não foi fácil. Não acho que a gente conseguiria matar eles com um grupo de 20 pessoas ali. É. E além disso. Isso. O Old God morreu. Mas ele não morreu na real. Ele virou o Sha. Então ele se manifestava na Terra. O tempo inteiro. Então. Quando ele morreu. E viu que ele não ia morrer de fato. Que não tinha como destruir ele. Que ele realmente estava muito ligado ao planeta. Eles falaram ok. A gente não vai ficar se matando. Para tentar derrotar algo. Que com o que a gente sabe hoje. Não dá para ser derrotado. E aí. Outra coisa. É. A forma de matar os Old Gods. É. O que o Sargeras fez. Que foi o começo da decadência dele. Ele simplesmente teria que. Matar o planeta. Destruir o planeta. Tipo. Partir ele no meio. E acabar com ele. Inteiro. Tá. Próxima pergunta. Ei Kani. Me fale mais da chamada forma de galinha coruja. É uma raça? Por que virar ela? O jogo explica isso? Essa forma de galinha coruja. É uma das especializações do druida. Não depende. De raça. Então. Qualquer raça de druida. Que você fizer. Seja. Um elfo noturno. Um org. Um troll. Ou um tauren. Você vai ter essa opção. Dentre as especializações do druida. O druida. É uma classe. Que é. Muito ligada. A natureza. As forças da natureza. É por isso. Que a gente pode assumir várias formas. E o. Os monquins. Eles têm essa forma. De coruja. Não. Não é. Bem uma coruja. Mas é algo que está. Muito ligado. Também. Aos poderes. Da luz. E da natureza. E da noite. É uma forma de comunhão. Astral. Você vira ela. Para você. Comungar melhor. Com esses poderes. É. Eles conseguem misturar. Os poderes arcanos. E os poderes da natureza. Eu nunca entendi exatamente. Como. Mas. Você vira ela. Para poder. Comungar melhor. Com seus poderes. Na teoria. Na prática. Você vira ela. Porque ela é maravilhosa. Quarta pergunta. A ordem da colheita negra. Antes de se juntar. A Willidan. No templo negro. Acho que foi isso que aconteceu. Corrige-me. Se estiver errado. Eram membros. Ou associados. Ou comandados. Do concílio das sombras. Tá. Aqui. São coisas diferentes. A ordem da colheita negra. É aquele grupo. De warlocks. Tem a jubeca. E etc. Que. Não sei se eles se juntaram. A Willidan. Na real. Eles. Foram para o templo negro. Depois que o Willidan. Já tinha sido derrotado. Enfim. Pelo menos. Essa foi a parte que eu vi. Né. Eu não. Eu. Sinceramente. Não sou muito conhecedora. Da lore. Da ordem da colheita negra. Mas. Eles não estão relacionados. Com o concílio das sombras. Porque o concílio das sombras. Era. O grupo de orcs. Na verdade. Que. Era. Comandado pelo Guldan. Que eram os caras. Que. Lideravam. A horda. Na época. Tipo. Esse concílio. Já começou. Lá na época. De Drenor. Se não me engano. Quando. Sim. Eles deixaram. De ser clãs. Independentes. E resolveram. Virar. A horda. E ter. O. Concilio das sombras. Era tipo. O grupinho. Do. Do. Conspiração. Isso. Na real. Como eles eram. Warlocks. Talvez. Eles. Tenham. Uma relação. Sim. Essa é uma boa pergunta. Eu. Nunca vi nada. De eles. Estarem relacionados. Mas. Concilio das sombras. Ele foi. Criado. Como. Meio que seguindo. Ordens. Da legião. Eles viraram. Para o Guldan. E falaram assim. Então. Você tem que. Arrumar um jeito. De ter controle. E a gente. Te dá. Esses poderes. Que você pode usar. Para manter. Esse controle. Então. Os poderes. Do conselho das sombras. Vem. Da legião. Vem. Dos demônios. Isso é um fato. Tipo. A origem deles. É essa. Sim. Mas. É. Mas. Eu não sei. Se não me engano. O. Orgrim. Ele matou. Todo mundo. Do conselho das sombras. Original. Ele só não matou. O Guldan. Porque o Guldan. Pegou. E falou para ele. Não. Eu faço um exército. De. Cavaleiro da morte. Para você. Exato. Mas. Acho que ele matou. Todo o conselho das sombras. Então. Acho que não restou. Ninguém em comum. Sim. Acaba que essa. Próxima pergunta dele. Ele falou de um personagem. Que eu não conheço. Lordem. Quem é Lordem. Esse nome. Não me é estranho. Justamente. Por. Aqui. Achei. General Lordem. Ele veio de uma tribo de humanos. Que. É. Saíram do coração. De Tirisfalglades. Ele é. Tipo. O primeiro. Do primeiro grupo de humanos. Que. Que nasceu. Daquele. Assentamento. Lá. Em volta. Do guardião lá. Tá. A tribo de Lordem. Foi absorvida. Pelo reino de Arator. Pelo Toradim. E depois. Ele virou um dos favoritos. Do. Um general favorito. Do rei. Que. Trollbane. Tá. Ele se sacrificou. Tipo. Pra. Nessa guerra com os Trolls. Depois das. Guerras dos Trolls. Muitos dos soldados de Arator. Migraram. Migraram de volta. Pra Tirisfal. Onde os Arati. Estabeleceram. Um ponto central. Que os veteranos. Chamaram de Lordeeron. Em honra dele. Ah. Entendi. Bom. Então. Esse é o background. Do negócio. Deixa eu ler a pergunta dele então. né. A gente já tem um background de que esse cara. Sim. Deixa eu ler. Pra daí a gente discutir a pergunta. A linhagem menetil era. Ou é. Já que a irmã de Arthas tá viva. Sim. Ela tá viva moço. Tá lá no class hall de priche. É. Descendente do general Lordeon. Descendente do general Lordeon. Não achei essa confirmação. E se não forem. Já que as clareiras de Tirisfal eram de responsabilidade de Lordeon. Não poderia haver uma tentativa de retomada desse território por seus herdeiros. Há algum lugar que possa encontrar mais informações sobre Lordeon? Então. Ahn. É então. Eu posso colocar o link. Esse. Isso. É. Tem. Tem se você procurar né. Tipo. Nas. Nas wikis da vida de WoW falando. Só. Ele é um personagem meio. Que não tem tanto destaque né. Eu acho. Não sei. Ele tem a sua importância. É. Ele é importante mas. Os primórdios da história. Mas não gerou muita coisa depois né. Hoje em dia. Assim. Eu nem sei. Eu acho que ele. Nem sei se ele teve linhagem depois. Eu tô vendo aqui a linhagem de Menetil. Pra ver se fala alguma coisa de onde eles vieram. Mas. Eu não tô vendo nada aqui não. Pelo que eu entendi. Ele não teve linhagem. Mas Lordeon foi nomeada em homenagem a ele. Tipo. Porque ele. Ele morreu se sacrificando em uma guerra. Para proteger aquele território. Para proteger os humanos. Então. Eles. É. Fizeram isso. Para honrá-lo. Mais ou menos. Como. Orgrimar. E. Durotar. E aí. Sobre esse negócio. De tentativa. De retomar o território. Pelos herdeiros. Não digo pelos herdeiros. Mas os humanos. Estão desde sempre. Querendo tirar. Aquela terra. Dos. Dos Forsaken. Uhum. Então. Se você tiver. Se você tiver perguntado isso. Para montar. O lore. Do seu personagem. Para incorporar. No seu roleplay. É válido. Você pode incluir isso. Porque está dentro da lógica. Bom. Foi isso. Essas eram as perguntas. Do Lorde Jacos. Obrigada. Lorde Jacos. Continue mandando as perguntas. Elas são divertidas. Sim. A próxima pergunta. É do Iago. Oi meninas. Do Oh Girl. Tudo bem com vocês? Então. Como um apaixonado por lore. Que sou. Tenho duas perguntas. Para fazer. A primeira. É a seguinte. Eu não jogo Hearthstone. Mas eu vi o trailer. Da nova expansão. Que mostra a Jaina. Tendo que lidar com a luz. E a escuridão. Sobre isso. Existe alguma relação. Com a Jaina. Que conhecemos. E essa Jaina. Que pelo que eu entendi. Se rende a escuridão. Iago. Não. Em Hearthstone. Tipo. Não. 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 Pense. Que nada. Que acontece. Em Hearthstone. Tenha qualquer efeito. Na história. De. O World of Warcraft. Se a sua pergunta. Foi feita. Por Hearthstone. Zero de chance. E não tem nada a ver. Até porque. A mecânica da expansão. Eles simplesmente. Mataram. Todos os heróis. De Hearthstone. Para transformar eles. Em DK. Por questões. De mecânica. De jogo. Não pela história. É totalmente. Não canônico. Sabe. É. É. Como se fosse. Um. Hearthstone. Um spin off. Então. Tanto que. Eu acho que o Medivh. Não era. Um. Um super galã. Não. Ele. Até que era. Galã. Ele era um bom vivã. Mas não do jeito. Ele era aquele cara. Que é pintado no Hearthstone. Que dava as festonas. Que invitava até o Jaraxos. Para a festa. A minha segunda. E última pergunta. É a seguinte. Um dos eventos. Que eu acho mais legal. No WoW. É a Feira de Negra Luna. Eu acho muito legal. Um carnival americano. Dentro do jogo. Adaptado para o mundo de Azeroth. Fico muito triste. Porque toda vez. Que eu visito a ilha. Eu encontro ela vazia. Existe alguma lore. Por trás dela. Beijos. E até a próxima. Existe. Existe. E é interessante. Não tem muito a Lore. A Lore é mais. Tipo do. Tem o dono. Da Feira de Negra Luna. Que sabe que tem um. Tem um. É um anão. Um anão. Um gnomo. Um gnomo. Que fica andando. Com um ogro. De guarda costas. Esse gnomo. É o dono. Digamos. Da Feira de Negra Luna. E. Ai. Eu não sei muito. Da história exatamente. Mas eu sei que tem umas. Histórias cabreiras. Do tipo. Da galera que trabalhava. Ele é muito antigo. Sim. Que a galera. Tem mais de dois mil anos. Essa eu não sabia. Mas tem que tipo. A galera trabalhava pra ele. E não conseguia. Tipo. Só que ficava meio que escravizado lá. E elas tentavam fugir. Ele matava elas. Alguma coisa assim. E que por causa disso. Que tem um monte de fantasma. Na Ilha de Negra Luna. Até se você. Se você morrer. Na Ilha de Negra Luna. E ficar andando como. Fantasma. Tem alguns NPCs. Que você consegue ver. Que você não consegue ver. Quando tá vivo. Mas isso é tudo que eu sei. Assim. Essas coisas meio. Bizarras. É. Então. Eu vi uma vez. Uma teoria. De que. Porque tem um fantasma. Que faz um comentário. Sobre. A guerra lá. Do Trollbane. E tudo mais. De ter participado. Junto com esse gnome. Tipo. Que. Como que assim. Esse gnome. Quantos anos. Esse gnome tem. Sabe. É. Eu não lembro agora. Exatamente. Mas é interessante. E no. Naquele quadrinho. Lendas. Tem uma historinha lá. Em Negra Luna. Até. Ah. Vou ver depois. Porque eu também. É. É. É pouca coisa. Bom. Então. Por hoje é só. Lari. Você tem as suas considerações finais. A fazer? Ah. Ah. Bom. Sim. Mais uma vez. Como sempre. Obrigada gente. Por ouvir o podcast. É. O podcast é uma coisa que deixa muito feliz mesmo. Sempre que vejo. Enfim. Que a gente vê. Vocês mandando e-mail. Sim. Deixando comentário. E etc. Então. Muito obrigada por isso. E até a próxima. Bom. É. Novamente né. Agradecendo todo mundo. Agradecendo pelo convite de vocês duas. É. Foi muito bacana conversar sobre esse assunto. Que é um negócio que está entalado na garganta. Há muito tempo. E. Blizzard me dá meu bis. É. Muito obrigada a todos que escutaram a gente até aqui. Mais uma vez. Se você está conhecendo o podcast hoje. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado. E que continue com a gente daqui para frente. Aguardamos os comentários e as mensagens e as perguntas de vocês. Porque a gente sempre fica ansiosa para ver isso. Acompanhem também se vocês não estão acompanhando. O canal do Oh Girl que está rolando o vídeo lá direto. O canal da Lari e o canal da Barbies. Os links estão no post. Então podem acessar. Ficaremos muito felizes com a companhia de vocês. Não só no podcast. Mas também nos outros conteúdos que a gente faz. O site está meio paradinho. Eu reconheço. Mas ele vai voltar aos poucos. Vai entrar nos eixos. Aguardem e confiem como sempre. Porque a gente não consegue deixar vocês de jeito nenhum. E acho que é isso. Acho que não tenho mais recadinhos por hoje. Mais uma vez. Muito obrigado. Amamos vocês e amamos a companhia de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau. 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 Tchau.